Os humanos deixaram o castelo e os animais que ficaram para trás foram dar uma nova república. É o que o Sílvio, o forte touro, acredita juntamente com os seus cães de guarda. Supostamente agora seriam todos iguais. Mas a verdade é que uns são mais iguais do que outros. Sílvio, o presidente, é claramente prelegiado e explora todos os animais obrigando-os a trabalhar duro e a terem pouco para comer enquanto a ele nada falta. E quando alguém ousa lutar contra o poder, o mais certo é ser condenado à morte pública, que é o que acaba por acontecer à ganse da margarida logo nas primeiras páginas. Mas as coisas começam a mudar quando chega ao castelo o rato Azlar Grisalho, que ficando debilitado e à guarida da gata Miss Bangalore transmite-lhe ideias de como poderá combater Sílvio sem recurso à violência. Assim, juntamente com o coelho de César, prepara uma espécie de guerrilha pacífica para tentar derrotar esta ditadura repressiva animal. Como poderão perceber, este castelo de animais é claramente inspirado na obra clássica de George Orwell, A Quinta dos Animais, onde supostamente todos os bichos são iguais. Mas alguns aproveitam-se para escravizar os outros. No entanto, este livro não é todo um remake. Da violência inicial do livro, a história move-se no sentido do insenso das personagens e tenta realçar o melhor da humanidade e de como podemos lutar contra a tirania sem ser como um banho de sangue. Estamos aqui perante uma fábula animal que, através do antropomorfismo, faz uma crítica social e política, mas sem nunca menospesar num sentido de história coerente, muito interessante e fácil de seguir, mesmo para quem, como eu, não tenha grandes conhecimentos sobre regimes políticos opressivos. Ele se conhecia e admirava o argumentista Xavier de Risson, de outros grandes títulos como o Terceiro Testamento e Undertaker. Já Félix Delet é um completo novato nestas andanças da banda zingada e que não podia esperar um melhor arranque, pois o talento francês salta à vista em cada prancha que desenha. Não só tem um detalhe incrível, como tem a árdua tarefa de desenhar animais, adicionando às suas próprias características e formas de estar e movimentar, os sentimentos e expressões faciais humanas de forma irrepreensível. Delet também trabalha nas belas cores que dá vida ao livro, juntamente com a Jessica Baudard, cuja sua estreia de navide também foi com este Castão de Animais, mas que entretanto já tem um livro novo, o Le Monde Caché L'Arbre Forêt, que já cheguei a dar destaque no Facebook do Central Comics. Temos por isso aqui mais um início do que se espera ser uma fabulosa nova série da arte do autor e que promete nos fazer chorar por mais no fim de cada volume. O Castelo dos Animais tem 72 páginas, num grandioso formato franco-belga, papel rochê e capa com toca-valudado e pormenores de verniz. O valor é de 20 milhões e 50 cêntimos. Deixe a descrição no link onde podem comprar com 10% de desconto e portos gratuitos.